Eu esqueci de fazer a intro, moço. Aí, ó. Pronto, ó. Foi fazer a intro do canal, fez merdinha, tá vendo? Não reviveu? Não, agora eu vou manter o foco. Vamos fazer de conta que a partida começa agora, entendeu? Fala, galera, entendeu? Então vamos que vamos. Ah, era só isso, tia. Não, não, nem fez a abertura, fez bem, mas... Ele ficou tão empolgado e emocionado que morreu, que não é uma gazela. Ô, louco, que arma que é essa, meu Deus do céu? Meu Deus do céu? Última palavra. Tá os três aí, tacar uma granada. Tacar uma granada e matar os três. O cara com a última palavra, ele não deu nem headshot em mim, velho. Meu HP desceu mais rápido do que eu atirando de doutrina nele. Ah, mas quando ele me matou, só tinha um, só. Ah, matou. Não, não, nem recua um pouco. Vem perto da gente aqui, ó. Não, eu tentei recuar, foi tarde demais. Matheus avançou demais agora. Tampou na cara. Vai no Matheus. Nossa, a granadinha aí salvou a pátria, hein. Todos os inimigos foram eliminados. A granadinha salvadora de la pátria. Nessa parte daqui eu tô um cocô. Ai, ai, ai. Aqui fora. Puta, merda. Tá sozinho aqui no meu corpo, ó. Pulou pela janela, pulou pela janela agora. Pistoleiro. Eu tô 0,5, velho. 0,5. Não, de cadê eu tô 0,0 ali, ó. Não batei ninguém ainda. É a última palavra, pô. Ah, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Quase reviveu, hein. Sempre que eu vou atirar no... Sempre que eu vou atirar no hipfire, eu começo a fazer um círculo assim, atirando e não acerto o cara. Hip... Meu hipfire é caótico. Munição pesada disponível. Ah, dançarino. Oi, Matheus. Eu ainda tinha um resplendor, ainda. Eu tinha o resplendor do destino El Mariate a 0,17. É maluco, matei um. É a evolução. Ah, ralfei. A granadinha acertou. A granadinha acertou. A granadinha acertou. Dois por um. Ah, maluco. Mas matei um no soquinho. Soquinho, soquinho, soquinho. Soquinho. Mas foi soco. Eu dei soco no pé, ué. Oxa. Oxa. Peguei pelo pé, maluco. 4,7. Aí, ó. Tava 0,7. Que loucura. Bom, galera. É isso aí. Valeu. E até o próximo. E aí, ó. E aí, ó.